Eu pensei em comprar algumas dores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu tentei escrever alguns poemas Só pra tocar seu corpo Olha a salsicha! Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a beira-mar Diga assim pra mim Case-se comigo na igreja no papel Vestido na cor, pequeno no adião Diga assim pra mim Boa salsicha! Uh, sempre a mim Prometo sempre ser o seu abrigo O sofrimento é dividido Te juro, sempre é o nosso encontro Na alegria, felicidade vindo Bora, peru! Eu comprei uma casinha tão peru É, peru! A nossa salsicha, ela perdida Tirarei toda a riqueza de uma vida Meu amor Isso é Natiguel Natiguel, Natiguel, Natiguel Isso é Natiguel Natiguel, Natiguel Quantas noites venho sem dormir No meu quarto sem você aqui Minha vida é feliz Tudo que eu sinto A solidão é tão grande aqui Quantas vezes sem sonho estás aqui Tudo muda, tudo fica feliz Minha vida é feliz É mais importante De tudo que eu sinto É o seu amor E imagina em sorte Quando o quarto foi embora No estas mais E o vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa E alguém passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Pergunto por você Quando encontrá-la Meu amor é o juro Quero abraçá-la Te fazer feliz Quando encontrá-la Mas de tudo assim Todo esse amor que esconde Cansa-me E imagina em sorte Quando o quarto foi embora No estas mais E o vazio vem E o vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa E alguém passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Pergunto por você Pergunto por você Aonde está você? Pergunto por você Mas de tudo assim Mas o vazio vem Mas o vazio vem Mas o vazio vem E o vazio vem No meu pensamento e no meu viver Já invadiu minha vida, já me dobrou Sei que eu quero, não consigo, xixi, esse meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, eu nem vida te amar Sei que não vou conseguir, não sei Joga pra cima, joga pra cima Amo você, quero você Eu preciso te falar, mas não sei como você Amo você, quero te ver, mas me importou com a gente Pra te falar, o quanto eu amo você O maior baú do Brasil Alô, Márcia, olha que a paleta diz Dino César, hora de Assis Disse adeus Falta o coragem de olhar nos olhos meus Só agora eu percebi Que estava tudo terminado e nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Joga pra cima e me diz Depois de tudo que a gente viveu Eu lhe asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não E deixe o meu coração Eu seguro a solidão Lá em cima, ladrão Mas você vai chorar Quando a vida acaba e ter que não me ama Você não me dá Quando a vida acaba e ter que não me ama Mas você vai chorar Quando a vida acaba e ter que não me ama E vai Quando a vida acaba e ter que não me ama Quando procuramos em nossa cama Mas você vai chorar Quando a vida acaba e ter que não me ama Oh, 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 oh Foi Deus quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim É pura magia No seu abraço vem Faz te gritar Consigo te amar Tem mel, mel Luz e o beijo tem mel Mel, meu Teu desejo tem mel Mel, meu amor É Do meu céu É a luz do meu Do meu e-mail Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu te amarei Se o olhar me cita E deixe meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Eu te trazer Só você tem o dom De me sentir-se De me fazer feliz Tem mel, mel No seu beijo tem mel No seu beijo tem mel Mel, meu Teu desejo tem mel Mel, meu amor É a luz do meu e-mail É a luz do meu e-mail Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu te amarei E é a gel Se o Se o coração Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei E para sempre te amarei Fim para sempre Fernando, da guitarra Fernando, da guitarra Fernando, da guitarra Isso é verdade que é Fernando, da guitarra Isso é Tati Girl É pra se apaixonar Pra licença e declaração de amor Te testemunha o nosso cobertor A minha calma já confia sem você Meu corpo já não sabe o que é prazer Joga lá em cima e diz, vai! Vivo, volume, volume, volume As nossas fotos sobre a mesa E eu não resisti Eu vou sair de pé agora Vou voltar de pé Pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol eu vou sair Te ver, eu vou voltar Amor, eu não te esqueço de jantar Amor, eu não te esqueço só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Eu giro o dia, eu giro em todo Só de você é que eu estou apaixonada Como se esquecer Vou sair, vou sair de meu amor Vou voltar a viver, mas sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol eu vou sair Te ver, eu vou voltar a viver, mas sem você Nada tem graça, nem fico perdida Ah, perdida Ah, perdida Ah, perdida Ah, perdida Quem tiver soltado, olhe pra mim Olhe nos meus olhos Canta Natal Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quebrar, se me roubo, é só momentos É tão intenso quando ama, mas é só canta Doutor Dalmo Que me tratas como sempre, espaço a tempo A minha rotina diz Minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que vem, ou então vai me ligar Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada, desesperado E o tempo que parece não passar Eu entendi a TV pra tentar esquecer Que isso é amor Amor esperado por você Amor esperado por você Por você Tava esperando por você Por você Tava esperando por você Por você Tava esperando por você Doutor Davo Bianca Alondrazim A mulher do aniversário Maravilhosa Quando estou em silêncio Ainda recorto Quando encontro com alguém Pra Segunda, Michelle Até em meus sonhos Eu consigo vê-lo Tem coisa que a gente deixa pra trás Mas um dia acaba morrendo Não quero chorar Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez Joga pra cima e diz comigo assim vai São flores para o meu amor Me deixa só te respirar E nada se compara a ti Nada é compara a ti Assim um dia eu vou dar Não será ninguém igual a ti Inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo seus risco E o calor de cada momento Tenho sido perdido Ter se ajudado O tempo Se você passa Tudo fica Vai voltar logo o amor da gente É me ver chorar Pra depois se gambar Vou parar de aumentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sofra mais Nada se compara a ti Nada é compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar E nada se compara a ti Nada é compara a ti Se um dia eu vou dar Não será ninguém igual a ti Nada é compara a ti Nada é compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada é compara a ti Nada é compara a ti Se um dia eu vou dar Não será ninguém igual a ti Inevitável Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos os sentidos Tem minha paciência de todos Tem louca em baixo Tem louca em Natal Tudo vai Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Eu já não me importo com tudo que fazes Acredito Sempre morto Te pego E que não mereço Essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Olha o meu delírio, prefiro que me chamem louca E que prossiga a minha loucura para sempre estar contigo Dizem que sou louca, que o amor é cego Eu estou pedindo e que sou mistério Que já não me importo com minha própria sorte Acredito, sempre louco, te perdoa E que não mereço essa história que me rouba Por isso dizem que sou louca Porque tua mão é minha bandeira Porque tá sempre nos meus sonhos Eu te sinto pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Por que tua pele me amora e junto a ti me sinto louca Por isso dizem que sou louca Por que cansei dos teus caprichos Porque as tonhas de noções são suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E prossiga a minha loucura para sempre estar contigo E é melhor ficar contigo E tua boca e tua boca E tua boca e teus caprichos E tua boca e teus caprichos Que me lembra da lua Para sempre estar contigo Para sempre estar contigo Para sempre estar contigo Estou sozinho E tua boca e teus caprichos 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 O amor, o amor Eu não quero mais Como partilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Lábios divididos Seu castiga Divididos Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu te quero longe Mas meu corpo quer perto Do seu beijo Do seu fogo Cê tem um cheiro que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô Joga lá em cima, vai! Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném De neném Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu te quero longe Eu te quero longe Do meu corpo quer perto Do seu beijo Do seu fogo Cê tem um cheiro que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Pra se matar Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném De neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Belém do paradis Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a resete acabar, quando o teu porre passar Com uma saca de saudade fez voltar por mim Só não esqueça que eu te abri Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar o coração Não pode me beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a resete acabar, quando o teu porre passar Tu na saca de saudade fez voltar por mim Só não esqueça que eu já sei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar o coração Tu pode me deletar o coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Falando do colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu sou fraco, aí que entra o seu nome na tela do celular É com nada onde você está Sabe onde minha saudade aperta quando o seu dedo aperta na palavra Que me acerta e deixa a minha cara cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lento Aí que eu sei das consequências mesmo assim morrendo É que vale a pena, vale a pena, dá no risco Que amanhã pra quem joga tudo Aí que mora o perigo, aí que eu caio lento Que eu sei das consequências mesmo assim morrendo É que vale a pena, vale a pena, dá no risco Que amanhã pra quem joga tudo Sabe onde minha saudade aperta quando o seu dedo aperta na palavra Que me acerta e deixa a minha cara cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lento Aí que eu sei das consequências mesmo assim morrendo É que vale a pena, vale a pena, dá no risco Que amanhã pra quem joga tudo Aí que mora o perigo, aí que eu sei das consequências mesmo assim morrendo É que vale a pena, vale a pena, dá no risco Que amanhã pra quem joga tudo É que vale a pena, vale a pena, dá no risco Tá não, eu tô vendo sozinho, graças a Deus Continue assim, José Tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo essa situação, e quem mandou escolher a farra e o valerão Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vou chorar, vai ligar Você vai beber, vou chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vou chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Isso é tarde, girl Quê? Doutor da Vibianca Max tá velho, Max, viu, Grace? A Grace tá mais Ô, casal pra dançar Merro, não Isso é tarde, girl Isso é tarde, girl Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha ira, me empurrou do bem E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver de sãs Botar o nosso amor do mais sãs Eu tive que desaprender A gosta tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que sonha Não pensei que não viviam toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não irem embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que sonha Não pensei que não viviam toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não irem embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chama eu vou aí Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Eu não sinto raiva Eu não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender Isso é prática Isso é prática Segura Alexandre Basta a gente ficar bem que querem acabar com a nossa relação Tem muito açúcar na boca do povo Veneno no coração Mas o que ninguém entende é que eu sou uma abelha que tira o seu mel Ninguém do mundo separa as estrelas do céu Até o universo percebeu que o meu amor É tudo seu É tudo seu Até o universo percebeu que o meu amor Amor é tudo seu Isso é prática 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 Mas a gente fica bem que querem acabar com a nossa relação Tem muito açúcar na boca do povo e veneno no coração Mas o que ninguém entende é que eu sou uma abelha que tira o seu mel Ninguém do mundo separa as estrelas do céu O meu amor É tudo seu É tudo seu Até o universo percebeu que o meu amor É tudo seu É tudo seu Até o universo percebeu que o meu amor É tudo seu É tudo seu É tudo seu É tudo seu Até o universo percebeu que o meu amor É tudo seu É tudo seu Até o universo percebeu que é tudo seu 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 É É tudo seu É tudo seu Hoje eu chorei no meu quarto A versão é tanto linda na parede É tanta saudade que no peito engana o amor E do seu nome dentro de chasta Mas não sei como fugir Sem imaginar onde você se escolhe Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Tô tento te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, você é feliz É com você que eu vou viver essa paixão Sou completamente louca Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu, meu Eu sou completamente louca Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor É tanto te quer Em nome de camarada, são cerdos Isso é Cadê o voo, Bianca? Perdeu o voo Sucesso Tati Gal e Wesley Safadão Quem sabe canta, vai Hoje eu fiz amor Imaginando Então comei E sei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei O peixe na boca não me excita Toque na pele, não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada E a vida vazia em cima A porra do meu coração Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Te ama Ele não aceita Ouve a pessoa na minha cama Eu pensei que eu já tinha superado Mas percebi, me enganei O beijo na boca não me excita O toque na pele não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Ele não aceita outra pessoa na minha cama Te ama A porra do meu coração Alô, Erick Lange, me atende aí, vai Alô? Já tentei de todo jeito Mas a minha boca é viciada no teu beijo Tô bebendo pra te esquecer Mas a cada porra e a saudade vem Eu não aceito Eu não aceito não aceita outra pessoa na minha cama Vontade da fulana, vontade da tua cara Eu ligo o nosso bebê, eu ligo pra você Já tô te dando, menino É que nós é, que é isso aí, vai Já comi Já tentei de todo jeito Mas a minha boca é viciada no teu beijo Tô bebendo pra te esquecer Mas a cada porra e a saudade vem Vontade, Gael! Se amar assim não foi respeito pra mim Enquanto mais o tempo passa Saudade da fulana, vontade da tua cara Eu não posso beber Eu ligo pra você Saudade da fulana, vontade da tua cara Eu não posso beber Eu ligo pra você Eu não posso beber Eu ligo pra você Oh, 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 oh Difícil mesmo é esquecer de mim Sair do pote até sair Difícil mesmo é conseguir dormir Mas quando deita na cama E não tem mais ninguém pra enganar A verdade aparece Disse a saudade vem me choquear Disse na minha almasura que já me esqueceu Mas tu não pensa o histórico meu Tu não pensa o histórico meu Quando eu me pergunto é falso que o amor morreu Mas tu não pensa o histórico meu Tu não pensa o histórico meu Beleza do pote até beijar Difícil mesmo é esquecer de mim Sair do pote até sair Difícil mesmo é conseguir dormir Mas quando deita na cama E não tem mais ninguém pra enganar A verdade aparece A verdade aparece E sua saudade vem me choquear Disse na minha alma Jura que já me pergunto é falso que o amor morreu Mas tu não pensa o histórico meu Disse na minha almasura que já me pergunto é falso que o amor morreu Mas tu não pensa o histórico meu Tu não pensa o histórico meu Quando alguém pergunta fala que o amor morreu Mas tu não pensa o histórico meu Tu não pensa o histórico meu Tu não pensa o histórico meu Respeitável público Não tô cobrando em piada Já vi o chão na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Esta, esta, não fique de fora dessa Garanta o seu ingresso pra me ver fazendo merda Esta, esta, logo logo o show começa Melhor do que a subida é só assistir a queda Esta, esta, não fique de fora dessa Garanta o seu ingresso pra me ver fazendo merda Esta, esta, logo logo o show começa Melhor do que a subida é só assistir a queda Na, 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 na Isso é pra te ver, na, 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 na Respeitável público O show tão maluco Daqui a pouco vai acontecer aqui A gente vai amar Eu não consigo, não dá mais Levanta mais, tá velho mais Caminha sou eu E vem a ver os desejos que eu vou cometer Os amigos que eu vou cometer Não tô cobrando em nada Já vem pro chão na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Esta, 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 não fique de fora dessa Garanta o seu ingresso pra me ver fazendo merda Esta, 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 logo logo o show começa Melhor do que a subida é só assistir a queda Esta, 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 não fique de fora dessa Garanta o seu ingresso pra me ver fazendo merda Esta, 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 logo logo o show começa Melhor do que a subida é só assistir a queda Isso é pra te ver, na, 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 na Isso é pra te ver, na, 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 na A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.